Agora é oficial, localizado em Viamão, o Hotel Vila Ventura será a casa do Equador durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014, o centro de treinamento e concentração da seleção do país. O convênio foi assinado na manhã desta quarta-feira com a Federação Equatoriana de Futebol. O governo do estado foi interlocutor para habilitar Viamão e o Vila Ventura junto à FIFA. A delegação terá 50 pessoas e chegará no hotel entre os dias 8 e 9 de junho. No dia 17, a equipe fará jogo amistoso em Porto Alegre. Abre-se uma nova agenda turística e econômica entre o Rio Grande do Sul e o Equador. O Equador nos apresenta um número de 10 mil torcedores e uma estimativa de 700 jornalistas não credenciados. E uma expectativa de 300 jornalistas credenciados. Então é um número significativo para vir para o estado do Rio Grande do Sul, para ficar aqui na cidade de Viamão. Tem todo um aparato sendo planejado já com a estrutura de segurança, porque a cidade de Viamão passa a ser sede, centro de treinamento e seleção. Então ela vai receber o mesmo cuidado que recebe o local de competição Beira Rio e a cidade-sede. E também a FanFest, que é o segundo local oficial da FIFA na cidade-sede de Porto Alegre. Ao todo, o Rio Grande do Sul vai receber cerca de 70 mil turistas durante a Copa de 2014, que começa dia 12 de junho e se encerra dia 13 de julho. Mas a estada do Equador em Viamão, seleção que jogará em Brasília, Curitiba e Rio de Janeiro, é um bom começo. Quem sabe, a partir dessa visita de conhecerem o nosso estado, quem sabe, aí encaminharmos algumas novas parcerias com o Equador. Então isso abre portas, sempre abre possibilidades e isso é muito importante para o Rio Grande do Sul. O principal é que a seleção vai ter um lugar privado para treinamento, que acaba de ter suas habitações, suas alojamento, suas canchas de treinamento e uma preparação tranquila. É diferente quando uma seleção chega a um hotel de cidade, compartilhando o hotel com muita gente, com torcedores, com familiares e outra coisa é chegar a uma seleção, a um lugar privado. Equador, na cidade de Quito, tem um campo muito lindo de treinamento, a casa da seleção, muito privado e escolhíamos algo parecido ao que temos em Quito. Obrigado. 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 Obrigado.